E meu povo, estamos nós aqui Nos contorcendo pra tentar fazer o que? Tchau, o churrasquinho, ela tá tentando fazer um vinagrete Para de rir do meu vinagrete Tá sofrendo e eu estou aqui tentando cortar as coisas pra fazer uma salada de maionese A gente ligou a churrasqueira, acendeu, ligou E tá um fedor, uma fumaceira Deixa eu ver A gente é muito bom A gente é ótimo Nossa A gente é ótimo em fazer churrasco, a gente nunca fez Nossa Gostava só no good vibes, que folgado E aí, gente Tá se escondendo? Para, mãe, eu tô feia ainda, eu me gravou coisa meio bonita Oh, tá feia Corre lá, mãe, corre Já Ah, já vi na brasa, olha gente Gente, é churrasqueiro o Paulo da churrasqueira Ai, susto da merda Hoje é o Paulo churrasqueiro Eu tenho que lavar meu cabelo de novo Dá pra eu colocar aqui no cantinho e colocar linguiça ali também, Paulo É, eu continuo Olha gente, tamanho desse nenenzinho A nossa churrasqueira É bom que eles garfão grande lá É verdade Eu não tenho Nossa gente, isso aqui é muito aleatório Mas tudo bem, deixa pra lá Acho que eu vou trazer um pano de prato Vou colocar aqui, ó E tirar essas coisas daqui Ai Ah, tipo um pano de mesa É, uma toalha Vou colocar as coisas daqui Isso Ai, vou lá buscar Gente, que escândalo Que escândalo é esse Oi, Isabela Isabela Deixa um paninho lá Deixa essa porta aberta Muita fumaça Quem quer ver sua cara? Ué, então Vou mostrar Olha gente Essa tá gata maravilhosa Enquanto todos passam de branco Ela tá o quê? De preto Adoro O Paulo, tadinho O bichinho tá Não vale tanto tirar fumaça Hum, que dó Agora o Gustavo, né Sem comentários, né Luizinho Olha lá Todo mundo se matando Correndo Fazendo churrasco E o Gustavo tá o quê? Vida boa Jogando Você não tem vergonha de sua cara não, Gustavo? Vai trocar de roupa, vai Vai trocar de roupa, safadão A gatona aqui Se maquiando Ô, Jorginho Vamos soltar o Jorginho Tá na hora, né O bichinho tava preso, gente Pra ir comer Mas ele não quer comer, não Vai Vai zoar, vai, safadão Vai, safadão Gostojo Só vou fechar de perna Se você escapa Porque vai que ele encontra Quando que os dois vão brigar, né Vou fechar aqui, gente Até agora Nós temos Um vinagretezinho aqui, ó A gente não tá fazendo muita coisa não, gente Uma coca Cadê? Estamos tentando aqui fazer nossa saladinha de maionese Que não pode faltar Já tem arrozinho ali pronto Sai, Jorge Tem um arrozinho ali pronto A gente tá curtindo uma musiquinha ali Não tem muita coisa, gente Hoje Não tem muito Eu Estava Arrumada Olha que eu tô bonitinha hoje Agora eu estou descabelada Porque E cheirando a fumaça Porque eu tô Lascada também na churrasqueira Tô assim Derrubei Olha só Carvão na minha blusa Nossa, eu derrubei carvão na minha blusa Derrubei carvão Virei o prato de espetinho aqui em cima da minha barriga Aí sujou tudo Vamos lá ver como tá a churrasqueira Tcharam Nossa Estamos nos sentindo no céu Olha só Entre as nuvens Nesse momento Cuidado, Paulo Churrasquinho, gente Quem quer Estão servidos Tá rolando uma Ó, festão lá na rua, né? Olha, gente Parou de chover Graças a Deus Olha os direitos autorais Olha os direitos autorais Ó, meu povo Várias músicas rolando por aí Várias luzinhas piscando Amo tudo isso Ai, senhor Hum Essa linguiçinha tá quase boa Ah, esse espetinho tá bom, hein, Paulo? Pior que eu levei o prato, né? Daqui Deixa eu levar na mão mesmo Olha, gente Que delícia Essa linguiça tá quase Tá quase, né? Eu vou pegar o prato Olha Não, Jorge Você não vai lá fora não Por causa que tá Hum Vou pôr ali no prato, gente Um gato lindo Maravilhoso Aqui, mamãe Vou colocar isso aqui lá no Junto com os outros Aqui, ó, gente Não Eu vou botar isso aqui Aqui no forno Aqui, ó Já tem alguns aqui Tá vendo? Tá, né? Que tá indo no lugar errado Esse paninho não é aqui A gente tá colocando aqui Pra não esfriar Olha Deixa eu levar esse prato Pra poder colocar mais Ai, eu já acho que é andando atrás de mim, mano Acho que ele tá procurando carne Não pode Aquela hora eu virei o prato de sangue de carne Em cima da minha blusa É, a gente tira esses, Paulo Depois que tirar esses Eu acho que tá, Paulo Ai, caramba Tá? Que a gente tá usando a máquina, gente De mesa improvisada Hum, tá boa Tá boa, tá boa Assim? Agora, Paulo Agora, Paulo Vamos deixar esses aí, ó Aí, não Vamos deixar esses aí assar primeiro Ai, mais uma que se foi Sai, sai Sai Gente, eu ia direto comer o negócio pelando ainda Nem pode comer isso, né? Eu acho que É, tá quase Ai, meu Deus Quase eu jogo outra pro chão Eu joguei uma lá pra trás O Paulo jogou outra Ó, ó, ó Onde vai parar, gente Que triste esse franguinho Aí Aí A gente Paulo, a gente deixa isso aqui mais um pouquinho Tá Depois de tirar esse Coloca no prato A gente já leva lá pra dentro E deixa aquelas ali assando Enquanto a gente come Beleza Eu faço isso Vou levar esse aqui, tá bom? Pra guardar lá também Que assim Tá Que aí tá tudo quentinho ainda Que eu te amo Eu não Que eu te amo Nossa, ô Tcheli Abre essa janela Isso tá lindo Isabela Isabela só linchando a cara E o Jorge na esperança De ter alguma coisa Vou cortar Gente, o meu ainda falta um minuto Feliz ano novo, Brasil Olha que bonito Ai meu Deus Que lindo Feliz ano novo Ai meu Deus Que lindeza Meu Deus do céu Que coisa rica Meu Deus Que lindo Nossa Não, 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 não Deixa ele lá dentro Deixa ele lá dentro É, Gustavo Branca porta Olha aqui Gente Bem aqui Tem que vir mais pra cá Vamos soltando bem aqui Eu não sei onde eu olho Primeiro Ai meu Deus Que lindo Nossa Isso que ele tá soltando É porque ele não tem barulho É verdade Ó, legal Oi gente Feliz ano novo Pronto Até o Jorge tá mandando Feliz ano novo O cara tá ali ainda Não é hora Agora que tá Esse aqui O Beto tá soltando Ah É bonito Mas não tem barulho Uh Olha que ele seria rico É rico mesmo Acabou Bovo Acabou Jéssica Vamos Solta mais Olha lá Olha lá Olha que bonito Nossa Aqui Uh Uh Ai Espera aí Deixa eu pegar o meu Tem que ser tudo novo Não tem que ser 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 Galopeira Galopeira Mas o professor sempre manda Feliz Natal e Feliz Ano novo Não é Feliz Ano novo Olha a árvore de Natal 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 Pera E conhece Abra Isso Ó É Música Ai, que bonitinha! Ai, meu Deus! Que lindo! Tá listado? Dá parabéns pra ela! Será que... Mas começou um ano! É? Mas tá estranho! Tá parado ali o bagulho, né? É a abri de Natal! Tá pegando fogo? Não é o nosso! Ah! É silencioso também, né? É igual naquele ali! Ah, ali! O cara também tá... Que legal! Nossa, faz mó fumacera o bagulho só! Ai, ai, começaram os me mitinando, ajudando a gente tudo! Oi, amor! Ah, peraí, deixa eu desligar o flash! Oi, Miguel, fala! Não ia ter aquele de cima, o microfone fora! Nossa, ele jogou! Oi? Não jogaram com os moleques ali! Eu tô gritando porque é muito difícil! Agora aqui tem... Que volume? É! Olha quem manda a perna da criança! Não, o negócio de microfone, último volume! O que que tem isso? Vai ter? Último volume! Que pena, gente! Agora vamos dar certo até o chão! Tope, tope, tope! Coloca aí! Coloca aí! Já acabou o cartão! O cartão! O cartão! Estou ótimo! É! Olha o presente novo que eu recebi, bota aí no vlog. O presente novo, bota de filha da puta! Que isso! Ai que lindo! Acabou! Acabou não, tá mais longe agora né? Porque é aqui mesmo. Olha, aquilo é o mais grande que eu já vi. O Porto Oliveira não tá muito animado, tem muita gente que vai passar fora né? Não pode droga, mulher, cachaça, dinheiro. Meu Deus! Esse ano novo tem muita droga. Que isso, tá bela! Quer um? Quer dois? Acabou o Brasil! Que triste! Só isso! Acabou, Jéssica! Tá tão rápido! Olha! Nossa! Um ano teve tantos aqui! Tantos, tantos, tantos! Ficou! Tantos! Eu acho que é! Vamos lá! Olha! Olha! Nossa, um pãozinho! Você se assustou com isso, Érica? Tem! Vamos, Cheira, descer até o chão, Cheira Vai, Paula, até o chão Eu levanto mais Se eu descer, eu não levanto mais Vamos descer até o chão Que isso? Tá meio estranho isso aí Olha que romântico o casal lá em cima da laje Vou gravar esse Gente, olha que romântico Vou colocar lá em cima da laje Vou dar um zunzão Deixa eu ver o que eles estão fazendo Olha que romântico Eles estão se abraçando, se beijando Que romântico Olha que romântico Olha que romântico Olha que romântico Parece... Parece... Parece que é um zunzão Eu vou ver quem é Olha que romântico Olha que romântico Minha câmera é muito ruim É, destruidora de lar Mãe, quem são aqueles? Eu tô sem óculos Eu não conheço não Você acha uma foto? Quero saber quem é Nossa! Eu tava gravando eles E dei um zunzão pra ver Eles estavam se beijando E o Bahrein vai ver também Agora vai até o chão Pai o chão? Pai o chão Pai o chão Pai na parede Pai na parede Que lindo Minicador de gases Não tá? Que isso, Jorge? Quem tá vendo aqui Que que é a foto Que passas? Que passas, baby? Que passas, baby? Ei! Ei! Vai continuar aí!